Voltei aqui com vocês, já deixa seu like, se inscreve no canal para nos ajudar. Uma coisa que a gente não falou tão bem aqui, esqueceu de falar, foi do dinheiro encontrado no meu escritório, acho que 180 mil reais, um negócio assim, gente, isso é dinheiro que foi sacado no banco, com nota fiscal, com tudo certinho, é dinheiro declarado, que a gente leva para o escritório, deixa no cofre do escritório para pagar fornecedores, é fornecedor todo dia, quem tem empresa sabe do que eu estou falando, inclusive o extrato do saque desse dinheiro já está na mão da justiça, a gente enviou tudo para eles, está tudo bem, vamos juntos aí, vamos vencer essa, se Deus quiser.